Vamos lá, Lígia. Rádio Patrulha e o Denarque deram o certo. Deram o certo. E o resultado dessa parceria foi o combate ao tráfico de drogas. Onde está envolvido, onde tem droga, tem crime, tem roubo, tem sal, tem tudo. Não é só mais de 900 quilos de maconha apreendido? Não é? Então, vamos ouvir agora o delegado, vai falar sobre essas operações que vão continuar aí com a colaboração da sociedade no disco de anúncio 181. Um trabalho integrado entre as duas forças policiais, o Denarque e o Batalhão de Rádio Patrulha, e que a gente tem hoje, está mostrando para a sociedade o quanto esse trabalho foi produtivo. Quase uma tonelada de drogas apreendidas, é a maior quantidade de drogas apreendidas pelas instituições policiais, vale ressaltar isso aí. Diversas prisões de traficantes como apreensões de arma de fogo durante essas apreensões de drogas. Graças a esse trabalho integrado, o empenho de cada policial militar, policial civil, retirando de circulação esses traficantes. Foi uma apreensão histórica, certo? Creio que as polícias estaduais nunca aprenderam tanta droga como aprenderam neste ano, e queremos cada vez mais aumentar esse número. Segurança pública é direito e responsabilidade de todos. E a população sergipana assimilou e vem nos ajudando. Grandes investigações surgem a partir de um simples telefonema anônimo que é feito para o 181. Essa informação chega lá ao DENARCA, sentamos com os policiais e traçamos planejamentos para checar a veracidade dessas informações, o que tem resultado em grandes apreensões de drogas. É isso aí, rapaz. As polícias têm que se unirem. Eu sempre digo para os colegas policiais militares, vocês dizem, nós somos uma corporação só. Somos todos nós, polícia. Sabemos que há um diferenciamento, talvez, na hora do dinheiro, a polícia civil está ganhando mais um pouco do que a polícia militar, mas vamos chegar um tempo que todos vamos ganhar igual. Não tenha dúvida. Está na hora do governo federal ajudar as polícias civis e as polícias militares, em torno, sim, de todas as polícias. Temos que criar o nosso Ministério da Segurança para que se vá dinheiro para as secretarias e que se unifique as polícias, já que elas são muito caras para se sustentar. Todos nós sabemos disso, os polícias sabem disso, os oficiais sabem disso, os delegados sabem disso, qualquer cidadão sabe disso. Fazer segurança pública não é fácil, é muito difícil. E é um órgão e todo mundo tem que dar uma pitadinha. Eu digo que para ser secretário de Segurança Pública, ele tem que ser mais aliável. Ele tem que receber todas as pessoas, se negativo ou positivo, rindo. É um órgão muito maliável, onde todo mundo quer dar uma pitada, o prefeito quer dar uma pitada, o deputado quer dar uma pitada, o vereador quer dar uma pitada, o cidadão quer dar uma pitada. Então é muito difícil. Então precisamos unir essas polícias. Eu quero avisar os meus colegas policiais militares e policiais civis, vamos se unir, porque nós vamos trabalhar em favor de nós, em favor da sociedade, vamos se unir para que a gente possa cobrar dos governantes uma polícia melhor para todos. Não é uma só polícia, é todas as polícias. A polícia civil, a policia militar, a guarda, tudo isso. Se unir, vamos acabar essa rivalia, que é melhor do que eu. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu chego no mesmo lugar, eu converso com todo mundo, algumas vezes ficam assim, mas vamos acabar. Eu estou com quase 40 anos de polícia. Antigamente ainda existia aquela rivalidade da polícia militar, da polícia civil. Acabou. E você sabe que nós lutamos a favor de vocês. O nosso sindicato está sempre ao lado, combatendo a disparidade de dinheiro, porque um ganha mais, eu queria que todos ganhassem igual a mim. O governo tem que ver isso. E vamos lutar para a gente criar um ministério da segurança. Tem um ministério da segurança para que o dinheiro venha mais para as seguranças públicas desse país. Os secretários têm que bater isso. Os assessores têm que bater isso. Quando for a Brasília, vamos criar um ministério da segurança. Tanto ministério tem, por que não cria um ministério da segurança? Um país que está em uma insegurança total, uma violência. As polícias têm dinheiro, não têm verba. A história é essa.